Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu vou estar fazendo aqui um pudim de maisena que não precisa levar ao forno, não precisa utilizar ovos e nem gelatina. É uma receitinha muito deliciosa e econômica. Para a nossa receitinha vamos estar utilizando uma caixinha de leite condensado de 395 gramas, uma caixinha de creme de leite de 200 gramas, 800 ml de leite e 6 colheres de amido de milho. E para a nossa calda vamos estar utilizando uma xícara de açúcar e meia xícara de água. Primeiro vamos estar fazendo a nossa calda e depois o nosso creme. E vamos lá para o nosso passo a passo. Agora a gente vai estar fazendo a nossa calda. A gente vai estar colocando em uma panela o nosso açúcar. Agora vamos estar levando ao fogo até que o açúcar se torne um caramelo. Vamos estar deixando em fogo baixo e vamos ficar mexendo para que ele não venha queimar. Daqui a pouquinho eu volto para mostrar para vocês quando o nosso açúcar estiver totalmente caramelizado. O nosso açúcar já está totalmente caramelizado. Agora a gente vai estar colocando a água. A gente vai estar colocando aos poucos, tá bom? A nossa calda já está pronta. Agora a gente vai estar levando para untar a nossa forma. A forma de pudim que eu estou utilizando é de 20 centímetros. Com cuidado a gente vai estar espalhando aqui para untar a nossa forma. Agora eu vou estar fazendo o creme. Primeiro vamos estar misturando o nosso leite condensado com o nosso amido de milho, nossa maisena. Agora eu vou estar colocando a nossa maisena. E vamos estar mexendo até que a nossa maisena se misture totalmente com o leite condensado. Agora que a nossa maisena já está totalmente dissolvida com o leite condensado, a gente vai estar acrescentando os outros ingredientes. Se aqui vocês quiserem acrescentar a essência de baunilho, vocês podem estar acrescentando. Aí agora eu vou estar colocando o nosso creme de leite. E vamos estar colocando também o nosso leite. E vamos mexer para misturar todos os ingredientes. E agora que já estão misturados, vamos estar levando ao fogo. Vamos lá! A gente vai estar colocando aqui em fogo baixo. E vamos estar mexendo. Quando estiver no ponto já engrossando, a gente não pode parar de mexer para que ele não venha empelotar. Quando já estiver quase no ponto, eu volto aqui para mostrar para vocês. Nosso creme já começou a engrossar. A partir de agora, a gente vai contar mais dois minutinhos e ele já vai estar pronto. Já se passaram os dois minutinhos, nosso creme já está pronto. Olha só, pessoal, como ele fica. Agora eu vou estar retirando do fogo para levar para colocar na nossa forma caramelada. Agora eu vou estar colocando o nosso creme na nossa forma. Vamos colocar aqui com cuidado, gente, espalhando bem. Agora a gente vai arrumar aqui um pouquinho. Aí vamos deixar esfriar por cinco minutinhos para poder levar à geladeira. Já se passaram os cinco minutinhos e agora eu vou estar levando à geladeira por três horas. Já já eu volto para mostrar o resultado para vocês. Já se passaram as três horas. Nosso pudim já está pronto. Agora eu vou estar desenformando. Olha só, pessoal, que maravilha de pudim. Maravilhoso. Tenho certeza que se vocês fizerem na casa de vocês, vocês vão amar. Fica idêntico ao tradicional, gente. Agora eu vou estar cortando um pedaço para mostrar para vocês. Olha só essa textura, gente. Maravilhoso. Para você que não gosta de fazer aquele pudim que vai ao forno, esse daqui é o ideal. Olha só, gente. Que maravilha. Ficou maravilhoso, gente. Idêntico ao tradicional. Se você não disser que não foi feito no forno, ninguém vai nem perceber. Pois ficou idêntico. E para você que assistiu a receitinha até aqui e ainda não é inscrito no canal, já se inscreve. Compartilhe esse vídeo, pois é muito importante para o crescimento do canal. E aqui eu já quero agradecer a cada um de vocês que assistiu o vídeo até aqui. Muito obrigada. Forte abraço. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.